Oi pessoal, sou a professora Laís Pereira de Oliveira. Hoje vou falar sobre a catalogação. A catalogação é um processo que o bibliotecário comumente desenvolve que busca representar os atributos de um registro de informação. Pensando de forma um pouco mais generalista, nós acabamos por desenvolver pequenas catalogações no nosso cotidiano. Quando eu me proponho por uma necessidade básica sair para fazer compras, eu preciso fazer geralmente uma lista, fazer ali uma anotação básica do que eu pretendo comprar e trazer para casa. A catalogação se assemelha muito a isso. Eu faço ali todo um trabalho, todo um processamento, toda uma descrição daquilo que eu tenho em mãos, do objeto informacional, que posteriormente me permite localizar e reconhecer esse objeto num acervo. Então o catalogador, o bibliotecário catalogador, é o responsável por evidenciar esses atributos que descrevem um item de informação. Catalogação é um processo muito antigo, remonta de fato às primeiras tentativas dos pensadores, dos teóricos, daqueles intelectuais que buscavam formas de ordenação do saber na antiguidade. E os catálogos, os primeiros catálogos foram instrumentos construídos de forma um tanto quanto rudimentar, mas que serviram a um propósito específico naquela ocasião, que desde então vem sendo aperfeiçoados. Se a gente for pensar na antiguidade, o que se consegue constatar é que havia um conjunto de listas de livros, de títulos dos livros, das obras que eram difundidas naquele momento, e eram de fato estruturas um pouco mais simplórias, mas se assemelham muito aos catálogos que temos nos dias atuais. Aliás, se formos pensar aí no apanhado histórico do desenvolvimento desse processo de catalogação, ele teve que se adaptar e teve que se reestruturar, inclusive contemplando questões aí que a tecnologia trouxe, que passou a demandar dia após dia, para que se conseguisse alcançar um processo de catalogação mais pontual, um processo de catalogação que se propusesse de fato aí abarcar todas as características de um documento, de um item de informação. Especificamente, inclusive, pensando nos diversos suportes, nas diversas tipologias documentais que nós temos que acessar e lidar dia a dia. Para além dessas questões, é importante pensar também na catalogação como uma atividade que, óbvio, tem o seu aspecto prático, seu aspecto aplicado, tem um profissional que se dedica dia após dia em seu desenvolvimento, mas ela também é uma área de estudo, uma área de pesquisa, é uma área de ensino. Então, nos cursos de biblioteconomia, nós temos a catalogação como disciplina formalmente estabelecida e o bibliotecário é formado também dentro dessa dimensão da catalogação, tentando, obviamente, enxergar para além do espectro técnico propriamente dito, que esse processo, que essa atividade configura, mas especificamente também os elementos relacionados ali à produção do conhecimento, ao registro do conhecimento, sobretudo porque a catalogação, em essência, é a atividade que vai proporcionar essa descrição, essa representação, os atributos de informação, não esquecendo, claro, ali, daqueles elementos mais básicos, daqueles elementos mais pontuais, que são relativos ali à sua especificação enquanto fonte de informação. Então, falando aqui dos atributos mesmo que relacionam dados de produção, título, autor, ano de publicação, enfim. Também, aqueles aspectos relacionados ao tema, ao assunto, a catalogação dita de assunto vai se preocupar também com esse aspecto e vai tentar estabelecer aí, de forma mais ampla, a representação também desse documento, dessa informação em um nível temático. Basicamente é isso, catalogação, processo que proporciona essa descrição e essa evidência dos atributos de um determinado material, de um determinado tipo de fonte de informação e que é uma atividade basilar central na biblioteconomia, proporcionando aí essa visão do todo e as características que a gente tem emanadas aí dos diversos tipos de acervos com os quais lidamos.